Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar dos jogos menos zerados que muitos pararam de jogar, entretanto focado nos Souls Likes. No último vídeo a gente comentou sobre jogos que pouca gente zerou, com base ali em troféus, por exemplo. E agora a gente vai fazer isso, entretanto, focado nos Souls Likes, que geralmente tem uma taxa um pouquinho menor em alguns casos. Porque é difícil, ou às vezes comba a dificuldade não sendo um jogo tão legal, às vezes a galera não gosta tanto no geral. E aí a galera zera pouco mesmo. E vamos falar deles aqui. Então antes de a gente começar, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e vambora para o vídeo. Bem, eu vou colocar em ordem aqui do mais zerado para o menos zerado. E o primeiro que eu peguei foi o Nioh 1, que eu acho que ele apareceu no último vídeo. Ele tem 14% apenas de pessoas que terminaram o jogo. E olha que ele está no topo da lista. Eu acho esse número curioso pelo fato de que o 2, por exemplo, ele é mais de 20% de pessoas que zeram. E são dois jogos que eu acho que tem dificuldades semelhantes. Tudo bem que o Nioh 1, ele tem... eu acho que os dois primeiros chefes dele são bem difíceis. Eu não sei se isso impacta na galera dropar o jogo. Mas acontece se a galera para jogar o Nioh 1. Eu acho ele um jogão também. Assim como o 2, eles são muito bons. Ambos os jogos. E, entretanto, o Nioh 1 tem uma parcela de público que zera bem pouquinho ele. Apenas 14%. Que tristeza, né? Pode ser também pelo fato de que o primeiro Nioh, né? A galera que entrou não conhecia muito a proposta do jogo, né? E no 2, quem foi jogar já conhecia do 1. E aí entrou mais... Deu uma filtrada e entrou mais a galera ali, né? Que já sabia do que ia encontrar. Talvez, sei lá. Essa é meio que a minha teoria aí do jogo. Nós temos ele, o bonito Demon's Souls Remake, cara. Que dos jogos da From Software, ele é o que tem menos pessoas que zerou. Apenas 9%. E é curioso ver isso porque, tipo, Sekiro, que é muito mais difícil. Teve muito mais gente que terminou. Mas, por algum raio de motivo, isso aconteceu com o Demon's. Meu palpite aqui. Esse aqui foi um dos primeiros jogos exclusivos, realmente, do Playstation 5. Que não saiu pro Play 4. Então, né? Eu acredito que muita gente pegou pra jogar. Porque era um dos poucos títulos. Eles mostravam bastante pra mim, na minha opinião, do poderio gráfico da nova geração. Porque ele, pra mim, é um dos jogos mais lindos da geração. Junto com o Horizon ali. O Demon's é bonito demais. Mas, muitos que pegaram neste bolo de jogadores. Ou já jogaram o Demon's e talvez não sentiram vontade de rejogar. Porque o jogo é bem semelhante, né? Não só muda gráficos, quase. E o outro que foi essa parcela da galera. Que falou, pô, não temos jogos ainda. Eu vou jogar esse negócio. E acabar abandonando pela dificuldade, provavelmente. Ou simplesmente porque não curtiram muito. Então, acho que é isso que aconteceu com o Demon's Souls Remake. E por isso que ele tem essa porcentagem de pessoas tão baixinhas aí. Que concluíram o jogo. Sendo o jogo da From Software mais abandonado pelos jogadores. Com 8% ali, mais ou menos. Nós temos o Mortal Shell. Mortal Shell é um Souls-like aí. Que chamou bastante atenção na época do lançamento. Entretanto, quando ele saiu, ele dividiu um pouquinho a galera. Eu gostei do Mortal Shell. Eu achei ele daorinha. Ele, dentro do cenário de Souls-like que a gente tinha na época. Ele era uma das coisas mais legaisinhas que a gente tinha. Eu curtia a mecânica dele. De você, tipo, endurecer a pele pra se defender e tal. Era bacana, né? Os chefes eram bacaninhas. Ele tinha mecânicas ali legais. Só que, no geral, eu acho que o Mortal Shell. Não foi tão adorado pela galera, assim. No lançamento e tal, né? Tanto que muita gente acabou abandonando ele. Eu não acho ele um Souls-like muito difícil, por exemplo. Eu acho que ele foi uma experiência tranquila. Mas acabou que a galera, sim, né? Acabou abandonando bastante. E ele ficou apenas com 8% ali, mais ou menos, de pessoas que zeraram o game. Nós temos o Salt and Sacrifice. A sequência de Salt and Sanctuary. O primeiro, né? Salt and Sanctuary. Ele teve bastante gente que zerou. É um jogo bem gostosinho. Já o Salt and Sacrifice. Eu acho que ele tem o problema dele, né? De ser um tanto maçante em alguns momentos. Ficar repetitivo. Ficar chato de explorar. Pelo fato que eles tentaram transformar o jogo meio que numa pegada Monster Hunter com o Souls. Né? Que você tinha as caças lá que você fazia. Ficou bem massivo o jogo. Ficou bem jantivo. Ele ficou muito atrás do que era a qualidade do Salt and Sanctuary. Eu não sei por que eles não tentaram manter o caminho ali da vitória, mano. Tá ganhando. Faz a mesma coisa. Só que, né? Adicionando mecânicas novas e tal, não. Eles quiseram ir pra uma vibe totalmente diferente lá. E ficou... Não ficou muito bom, né? O mapa do jogo era muito estranho. Ficar muito fácil de você não entender nada que tava acontecendo bolonha. E eu entendo a galera que abandonou. Muitos próprios fãs do Salt and Sanctuary abandonaram o Salt and Sacrifice. E temos aqui o Lords of the Fallen de 2013. O querido primeiro Souls-like aí a existir. Pois é, né? Tanto que em 2012 a gente não tinha seus likes assim. A gente foi ter o Lords of the Fallen. Ele é um jogo considerado bem lentão. Bem durão. Eu adoro esse jogo. Mas esse é um jogo um tanto impopular aí. A galera não curte tanto ele não. Né? Tanto que eu fui ver ali a média de pessoas que terminaram esse jogo foi apenas 7%, né? A média bem baixinha aí. E infelizmente pro game, né? É um jogo que eu entendo, né? Porque ele é bem lento, bem durão. Tanto que, embora ele era muito lento, enquanto isso a tendência dos Souls começou a ir pro negócio mais rápido, né? Porque em 2015 teve o Bloodborne e aí em 2016 o Dark Souls 3, né? Se inspirou um pouco nessa velocidade de Bloodborne. E ele acabou ficando cada vez mais ali datado, né? Até hoje. Eu gosto desse jogo, mas quando eu pego eu sinto que ele é lento demais. Ele é muito lento. Então dá pra entender. E nós temos aqui, né? Em sequência, com 6.5% The Surge. O primeiro The Surge, cara. O primeiro The Surge, ele era um jogo bacaninha, né? Ele tinha uma movimentação bacana. Mas ele tinha uns momentos que eu achava bem frustrantes. Principalmente os chefes, cara. Os chefes desse jogo, eles eram muito hardcore. Do 2 também eu achei eles bem difíceis. Só que no 2 teve mais gente, né? Zerando. Já o 1, não o 1, muita gente abandonou o jogo. Apenas 6.5% conseguiram chegar no final desta obra aí. E conseguiram passar dos últimos chefes. O que é, né? Um número bem baixo. Eu achava que seria um pouquinho maior o The Surge. Porque ele não é também um bicho de sete cabeças, na minha opinião. Mas eu acho que muita gente acabou não se agradando tanto ali em continuar o game, infelizmente. E, né? Por último, nós temos o Ashen. Com 4.2% apenas, cara. Eu me surpreendo que o Ashen teve tanta pouca gente zerando. E olha que eu peguei a versão de Playstation. Porque se a gente for pegar talvez a do Game Pass, deve ter muito menos. Né? Porque esse jogo ele lançou no Game Pass. E, né? O Game Pass por ser Game Pass, a gente tem uma taxa maior de pessoas que começam a testar o jogo. E, consequentemente, abandonam o jogo. E isso aqui poderia ter acontecido bastante, né? No Xbox. Santo que eu preferi pegar do Playstation. E o meu Playstation é bem baixo, né? 4.2%. E, cara, o Ashen é um jogo que eu gosto dele. Eu acho ele legal. Ele não é nada absurdo, né? Nada gigante. Mas ele é divertido. Porque o Ashen, ele foi o primeiro Souls ali de mundo aberto que fez um negócio semi-decente. Acho que eu dizer que foi um dos primeiros de mundo aberto, se não me falha a memória. Né? Souls-like. E que era divertidinho. O combate dele funcionava. Você tinha locais ali que você entrava, que era tipo uma espécie de dungeon, né? Embora ele fosse mundo aberto, o mapa ele era bem pequenininho, né? Mas ele era mundo aberto. Você tinha áreas novas. Você tinha algumas partes que eram um pouco até cansativas, um pouco frustrantes. Mas, no geral, como um todo aí, o Ashen, ele era um jogo que me divertiu. Ele é um Souls-like que, às vezes, até recomendo. Cara, é um joguinho legal, diferentinho aí. Vocês podem jogar o Ashen. Ele é divertido, né? Mas, muita gente deixou pra lá, né? Poucos derrotaram o último boss do jogo. Dando esse pequeno número aí de 4.2% pro game, né? O que é uma pena. Porque eu acho ele legalzinho assim. Ele, sem dúvidas, não é. Nem chega perto de ser o pior Souls-like, por exemplo, né? Eu sei que tem gente ou outra que acaba não gostando, enjoando e tal. Mas, no geral, eu acho que ele é um jogo que fez o deverzinho ali. Mas, basicamente, são esses aí os games. Os Souls-like que teve bastante gente que deixou de jogar, tá? E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau.